Depois que a ex do Fernando Zor falou que o cantor da dupla Fernando de Sorocaba era um pai ausente, deu a maior repercussão essa semana, né? A ex falando, olha, ele é um pai ausente, ele não comparece, tudo mais, papapá. Foram perguntar pra filha. Teu pai é ausente? Porque a menina já tem quantos anos? Dezoito anos. Dezoito anos. E a menina falou, vem cá que eu vou falar com vocês. Vocês querem saber se o meu pai é ausente ou não? Eu vou falar. Agora, Camille Zor resolveu falar o que ela disse sobre o pai famoso. Olha, a Camille Zor, que é filha do Fernando Zor, da dupla Fernando de Sorocaba, ela falou da relação dela com o pai famoso, porque a mãe dela, a Aline Oliveira, tinha dito esses dias que o sertanejo é um pai ausente. Agora, a filha confirmou, a filha de dezoito anos confirmou. Ela disse o seguinte, olha, como todos nós, ele tem defeitos, e muitos deles afetam diretamente a mim, como ser um pai ausente. Ele sempre foi e sempre será assim. É uma coisa que, infelizmente, já estou acostumada. Estar acostumado não significa que isso não dói. Porque ela é assim, tem uma história aí que ele diminuiu o valor da pensão, e ela fala que esse desabafo não tem nada a ver com o fato de ele ter reduzido em 60% a pensão que ele dá para ela. Época que os cantores não estão fazendo shows, estamos na pandemia. Então, ela fala que há dois anos ela está conseguindo ganhar o dinheiro dela como blogueira, ela trabalha aí com coisas de internet. O pai nunca deixou faltar nada material, mas ela sente falta da presença do pai. E ela vê um cara, gente boa, nas redes sociais, ele naquela relação com a... A paciência que ele tem com a Maiara, né? Isso, com as brincadeiras, tudo. Lá vem a filha, né? E aí a menina fala, poxa, meu pai podia passar um sábado aqui com a gente, descontraído. Olha, você viu que ela falou um negócio que ela não tem uma falta material, ela sente falta da presença, da companhia. É isso aí. Né? Por enquanto, o Fernando não se manifestou, né? Até agora ele não falou nada. O Fernando, fala, Fernando. E faz falta, viu? Faz falta. Faz falta. Porque a Fabíola outro dia comentou isso comigo, ela falou, poxa, se eu pudesse ter meu pai aqui, por um instante, por um momento, e eu falo a mesma coisa pra ela, a gente sente falta porque a gente teve, inclusive, pai presente, né? Muito presente, né? Pai presente. Muito presente. Então, essa moça sente falta. Mas eu posso falar, ele parece ser um cara... Gente boa. Bacana, que ele entenda isso. É artista, viaja muito. Só que você tem que achar um tempo pra tua família mesmo, pra tua filha, pras pessoas que realmente se importam com você. Ele e a Mayara, eles estão juntos ou estão separados agora? Então, agora, nesse exato momento, hoje, que dia que é, quinta-feira, se eu estiver falando errado, vocês me falam, porque eu sempre não sei a data. Quinta-feira, 10 de setembro, às 15h e 7h, eu não sei se eles estão juntos nesse momento. Pode ser que daqui a meia hora mude tudo. Então, eu não sei agora.